Que eu serei com confiança, se amare com o que és, que eu serei com confiança, se amare com o que és, que eu serei com confiança, se amare com o que és, que eu serei com confiança, se amare com o que és, que eu serei com confiança, se amare com o que és, Longe do Teu amor Senhor, não posso me ver Longe do Teu afaro Senhor, não posso me ver Longe do Teu abraço Senhor Abraça-me Abraça-me Senhor, me abraça Com Teus braços de amor Abraça-me Liberdade no meu coração Trazer a glória e a vida Descobre a glória e a liberdade Liberdade no meu Senhor, me constrata Pode vencer e vai me alinhar Com Teus braços de amor Abraça-me Com Teus braços de amor Eu sei o que é isso